Quero entulhar meus sonhos Dizendo que eu não vou conseguir A minha fé em Cristo eu ponho Se Ele é por mim, quem será contra mim? Como Daniel na copa dos leões Já não murmurou nas suas tribulações Nós somos profetas, nós somos profetas Nós somos profetas dessas gerações Mais mil cairão do meu lado Dez mil cairão à minha direita Mas tu não serás atingido Mais mil cairão do meu lado Dez mil cairão à minha direita Mas tu não serás atingido A minha fé, o meu coração Está na mão de Cristo Dez mil cairão do meu lado Dez mil cairão à minha direita Mas tu não serás atingido Mais mil cairão do meu lado Dez mil cairão à minha direita Mas tu não serás atingido Mas tu não serás atingido Mais mil cairão do meu lado